Como é que começou esse programa? Quantos encontros? Como é que ele funciona? É semanal? É mensal? Como é que é? Então, a gente tem nossos encontros cada quarta-feira na Universidade Ux de Farroupilha, perto do Colégio Santiago e de Caravaggio, para aqueles que não conhecem. Mas a gente se encontra cada quarta-feira, na parte da noite, das seis e meia até as dez, onde a gente tem um bom tempo para planejar, para produzir e para divulgar o nosso produto, que seria a almofada. Cada setor que a gente trabalha, todos os alunos trabalham por todos, eles passam por todos os setores em todo o programa, mas os setores principais, que a gente pode chamar, é o RH, o financeiro, a produção e o marketing. E o que faz a presidente? Conta para nós, Mariana. A presidente, ela basicamente conselha tudo. Ela auxilia cada um que tiver o seu problema na hora, ela assina todos os documentos e também coordena cada setor e cada aluno, cada funcionário, realmente. Porque são funcionários, os alunos lá viram funcionários, né? Com suas responsabilidades de horário, de presença, né? De cumprir horário, de cumprir presença e de realmente atuar e produzir, né? Produzir a almofada. Tu quer mostrar para nós a almofada, Duda? Bom, essa aqui, ela é a nossa almofada. A gente pensou, a gente fez uma lista de problemas, né? E um deles era você sentar em lugares desconfortáveis ou frios. Então, a gente criou essa almofada, que você consegue dobrar ela. Ela é uma almofada portátil, ela pode ser considerada, então? É uma almofada portátil. Daí, aqui a gente tem um botão, onde a gente prende esse cordãozinho, aqui, e uma alcinha, para que você possa carregar ela para qualquer lugar. Uhum.